Olá pessoal, meu nome é Valestal e bem-vindos no meu canal. Hoje eu tô aqui na casa do meu irmão e eu desafiei ele a montar o Piramix e o Cubo Mágico em 3 minutos. Eu vou gravar pra vocês, vocês acompanhem aí comigo, tá bom? Até daqui a pouco. Você acha que ele consegue? Você acha, Nani? Eu acho que sim. Você acha que sim? Vamos ver. Tá bagunçando ele? Eu tô tentando. Já tá montando. Já tô tentando. Já tá montando. Enquanto eu tô aqui, ó, conversando, ele já, ó. Nossa, só passou 23 segundos. Passou, eu fico nervosa. É, a intenção é essa mesmo. 3 minutos? Bora, bora, bora. 34 segundos. Vai, papai, vai, papai. 41. Eita. Eita, 50 segundos. Um minuto, quase. Agora vamos pro outro. Cubo Mágico. Um minuto agora, tá? Mentira! Não deu nem 10 segundos. Mentira! 10 segundos. E foi isso, pessoal. Ele montou mais rápido do que eu imaginei. Um minuto e 10. Legal. Na próxima a gente vai fazer outro recorde pra ele, tá bom? É isso aí. Uhul! Tchau. Pessoal, eu acabei de sair da casa do meu irmão. Vocês viram aí ele montando o Cubo Mágico e tudo. Agora eu vou colocar um vídeo que eles gravaram. É um vídeo em família. Eu vou colocar pra vocês. Depois vocês colocam aí no comentário se vocês assistiram até o final. Por favor. Ele vai brigar muito comigo, mas eu vou colocar aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Um conto de fada E o carpinteiro Sozinho sem nada Agora aperta Um conto de fada Legal. Legal. Ah! 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 Ah!